Abertura Oanse Corpo Abertura Oanse Corpo Abertura Cora Alessandro Eu sei o que eu estou dizendo, se você não está distingue, se você estiver aqui, há coisas que são espirituais, que vão se transformar físicamente. Aleluia! A Bíblia de 15, 16, Jean-Baptiste, esse dia, Jesus veio para Jesus, para Jesus baptize Jesus. Amen! Sim! Onapem! A容易 de luz doились. Glászesa! Amém! Amém. 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 Jesus veio para que Jesus baptize Jesus. Quando ele veio, a Bíblia declara que o céu abençoe e o Espírito Santo entrou em forma de uma porta. Nós podemos ver. Por quê? Porque a prophecy foi acoplada. Isso é o que nós dizemos esta semana. É uma prática de prática. Ele aplica e achar a comunidade. É uma prática de prática. Aleluia. O mesmo que Deus vá... Ele vai se levantar do relacionamento. Ele vai se levantar do sistema. Ele vai se levantar do que a 사람들이. A reported, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Que os convivus a ouvir. Que os convivus a ouvir. Que a Cristo, que os convivus a ouvir. O Espírito Santo, a O Espírito Santo. Que o Senhor, o Espírito Santo. Quem nós disse que testifiremos Jesus, Que esse é o Senhor, que esse é o Senhor, é o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Deus te abençoe. 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 Você é espiritual, você é espiritual. Você é espiritual, você é espiritual. O que você faz com você. E o que você quer dizer? É o espírito. O que você quer dizer? É o espírito. Que você quer dizer? Você é realmente você. Minha ou eu, você é realmente eu. É o lato, é o espírito. Porque o físico é o resultado do que se passasse espiritualmente. Eu insist, eu insist. Espirituvelmente, você é o que você consome. Aleluia! Você é o que você consome. Se, toda hora, você tem pessoas que falam mal, que são negativos, isso vai afetar a vida. Isso vai afetar a vida. Aleluia! Aminam, esse material de Deus me falou sobre isso. Esse material é um dia. Eu falei para a minha vida. Eu falei para a minha vida. Eu estava dizendo que você é o que você consome. O que você consome todos os dias? Porque isso vai afetar o seu engajamento. Se você sempre conhece. Se você sempre acompanha. Onde a gente lida, onde a gente lida. Onde a gente lida, onde a gente lida. Isso vai afetar sua vida. Se você virá e feliz. Loja hostilidade de Deus. Onde você consome todos os dias de Deus. Onde a gente lida, você não pode ser malvado em todos os dias. O que você acolou? O que você escuta? Isso vai afetar todo o nosso tempo. O que você escuta? O que você escuta o nosso tempo. O que eles nos fizeram isso, eles nos fizeram isso. Escute, isso afetera a vida. Oh não, é o Espírito. Se você é feito na Espírito, se você não pode fazer nada. Você passera como um homem que você não vai para a igreja. É por que quando você está lá, você quer que isso se termine, não é que você não vai fazer outra coisa. A igreja não é uma formalidade. A igreja não é uma formalidade. No domingo, você vem, você sente que vai, você vai lá. Nós cantamos, nós dançamos, nós cantamos, nós testamos, nós vamos lá. A vida não mudou. A igreja não mudou. A igreja não mudou. Me a encerrada. Eu não dá para essa é hora de essa. Eu não devo agradecer. Eu não devo agradecer. Eu devo agradecer. Eu devo agradecer para a respeito com o tipo de food que você está. A saúde. O que você está em contato com? Isso vai afetar a vida espiritual. Isso vai afetar. 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 O que não pode seu almoço? Aleluia. Let's read the word de Deus. We are speaking about engagement. Listen, the word is not pass. The word will pass. The time has been given to us. Is this time shaking? Each and every one You have to watch a story With God Because of the ends The time is not forever on earth There is a time to leave There is a time to die There is a time to die There is a time for charge Life passes The stage is cold The time is cold What are you doing? What are you doing with your days? Let us read Roman 10-10 Roman 10-10 Roman 10-10 Roman 10-17 Roman 10-10 Amen Amen You find this? Amen Can you read it? It is Roman 10-10 Verse 17 In Jesus name Amen So faith comes from what we hear That is hearing the good news About Christ Amen 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 Ainsi la foi Relecez qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Christ Amen Do you see? We are speaking about engagement to God Engagement to follow Jesus And it's a word for him Amen 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 We have cité We state What do you need to do When you need to get together We spoke a lot about it Listen, it's very important This life is going to pass I'll always stand up here To remind you every day Amen This life is not forever Because I know that then you're going to die What is going to be taught? Mama Zéna témoignez Mama Zéna testifié Ça s'est réparti My sister went Just to sell their homes For the blessing What did it change to be made? Elle n'a pas planifié Do you plan that it's like that? Amen 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 It's not a joke It's not a joke This house here Was just a school before And now to be here We don't know if it was a church Now to become to be a church It goes again It becomes like a church It becomes to be a church again It's not a mistake We are not here by mistake Amen And when we find ourselves here It's not a mistake The Bible declares God doesn't do anything Without a beat Alleluia Amen He does everything With the beat You are there It's not to my will It's not to your will It's Jesus who wishes That you are here There is a way There is a way The one we are going to Christ For us to go We need to engage For us to be engaged You have to eat well Spiritually Alleluia Amen Here the Bible says The Bible Come from what we hear This is the principle Alleluia Amen I say what we hear Come from the word of God The Bible comes from the word of God First of all the principle What is to deliver What is allowed What is allowed To communicate To communicate La nourriture The food To go In your body It's the mouth Alleluia Amen This is the principle There is not only a few minutes Mestre 21 minutos Amém Be careful Vão inserir Eu insistir Porque Deus me mandou Vou insistir Para a change Você sabe que você consome Você sabe o que você consome Vê o que você consome Você é um especialista em uma pessoa Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. e ainda não se comunica. Aleluia! Agora, o que comunica? O que comunica? O que? O que? O que? O que? O que? O que você vê? O que você vê? O que você vê? Ele entra em tudo e isso produzirá a fé. Aleluia! Se você entend o mal, se você entend as mauvaisas coisas, isso vai produzir a fé. E por que? Você está sendo incendido a coisas de Deus. Você não é sensível a coisas de Deus. Por que? Isso depende do que você está falando. E aí Se há uma missão a fazer. Há uma missão a fazer. Então, por que você não pode fazer? Por que você não pode fazer isso? Por que você não está fazendo isso? Depende do que você está comendo. O que você está comendo? Qual é a nossa missão espiritual? Qual é a nossa missão espiritual? Qual é a nossa missão espiritual? Josué, nós temos liça-se. Eu e minha mãe mesmo. Nós servimos para o mundo. Todos nós servem não só apres. Aleluia! O que você está comendo? O que você está comendo? O que você está comendo? Quem é o meu mensão? O que você está comendo? Aleluia! Ele tem pessoas que estão aqui. Mas os 135 são espiritual. Mas os caros têm um trabalho espiritual. Mas os caros têm um papel. Você deve ter uma missão. Os caros estão noites. O que você está comendo? O que você está na vida? É um doceiro que está tendo a fio, ele é ele que faz tudo. Ele é ele que faz faz tudo. Ele toma fufu, ele tem tem fufu, ele tem tem colabora, ele tem manjada, ele tem, ele tem, ele termina a constipação. Você vai para a constipação. Hoje nós estamos aqui, nós vamos crescer e constipar a igreja. Nós vamos crescer a igreja a igreja. Ele escutou muito. Ele escutou em todos os lugares. Prie para mim. Esse é o que eu estou dizendo. Tem muitas coisas que você confusa com muitas coisas. Você não sabe como se tornou a isso. É muito importante o que eu estou dizendo. Aleluia. Eu disse que ele estava deixando. Você deixou de ir embora. Você veio aqui. Tem o Espírito Santo aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mas você tem a sua igreja aqui. Mas quando você está aqui. Como você quer essa igreja funcionar? Você vê? Você vê? Vamos celerar para você. Vamos fazer isso. Temos que fazer isso. Ele vai te pedir porque você está aqui. Não há uma graça de Deus que Cristo fez isso. Não há uma grande salvação do que Jesus fez na pós. Não é o que você vai falar sobre isso. Não é o que você vai falar sobre isso. Isso é um mensagem. Vos. Isso é um falso. Aleluia. Não é o que você vai falar sobre isso. A cruz do céu. Ele está assis na porta doceira. Ele vai falar sobre o Espírito. Você quer que Jesus é o meu Deus. Ele vai falar sobre isso. Ele nunca disse que ele é um filho que está tudo. Ele vai falar. Ele vai falar sobre isso. Ele é assim. Up to where today? He's the man who's doing everything in church. He's not the man speaking, the one I know in my bible, is Christ who's speaking about all of the earth? Who's interesting on your behalf? What do you hear? Who makes you difficult on the things of God? This world is passing, I'm telling you the tools, you know the day you were born, you don't say not the day you're going to die, here you are one of the things, you are blessed, you will have money, and you are already blessed, the Lord is already blessed, in Christ you are already blessed, the blessing is much money, the money is the result of the blessing that is in you, in Israel they say, knowledge is already blessed, the money is not made, don't follow money, the money is what I killed you, if you follow money, if you make your Lord, the money, it is here to be your slave, it is here to be your living, and if you want it is here to be your living, it is Christ who comes, it is the money, it is the will of Christ, listen to me very well, it is very important, engage me to God, engage yourself to work for God, one for God, Joshua, we read here, we read last time, Joshua, 24, 15, me and my house, we are going to serve the Lord, for you to serve God, depend on what you hear, who is your friend, who is your friend, who is your friend, who do you share your experience, alleluia, listen to me, in your life, don't have somebody, if somebody, a friend, is having less knowledge than you, just teach him if you want to learn from you, alleluia, amina, but the kind of friend that you have, have a friend that has your knowledge, because you will learn from them, you will have some useless people close to you, you will look at useless things, you will learn too much time, if they are useless now, a Christian, what is that? is that? Eu ofereço eles o que a gente tem que fazer. Para minha casa, eles não estão a jogar. Se eu ativar eles, eles vão ter problemas. Eles vão saber que eles estão. Porque eu sei o resultado disso. Quando você não é um jogo, você é um jogo que você está. Você está no jogo. Você está no jogo. Você está no jogo. Don't trouble the children, show their situation, because they're still traveling. Show them what they want to do. To my house is super good. That is my house. If I catch something else, it won't trouble, because that is my house. Tomorrow, who will follow what happened in Canada? In Toronto. A child. He was playing music rap. He was arguing for his brother. He took the gun. And he shot the father. The one came. And the police shot. He killed again the mother. And the brother ran away from the house. He followed the mother. And he shot the police. After when he shot the police. He shot the police. The name is the Lord. And the strength. He shot. He shot. You see the result? That is the point, instead. Listen! What you look today. You have suggested you two in yesterday. What you look tomorrow. We have suggested you two in today. We have suggested you two in today. To change your sight. We affect you. O que vai acontecer para você amanhã? Você está jogando com a filha hoje? Amanhã, eles vão te chutar. Show eles a palavra. Eu e minha casa, nós vamos para o Senhor. Aleluia. Isso é muito importante. Ele não quer que as pessoas... Eles estão jogando ou pedindo pessoas. Eu e meu pastor, eu não tenho duas vidas. Minha vida é uma escolha. Amém. Se eu estou mal... 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 Amém. Eles estão lá. Eles sabem. Eles sabem. E se eu estou mal... Se eu estou mal... Se eu estou mal... Eu estou feliz. Eu quero te contar a história de Joseph. Eu quero te contar a história de Joseph. Ele não é o começo da paz. Por que isso? É porque eu estou a dizer hoje. É porque eu estou a dizer hoje. Talvez, você tem a responsabilidade. Esse país... Ele é muito melhor... O mas permanecer. . É que eu vou te contar o mês. Isso é vosقorre! É entendia... Essa vida não é fácil. É que você pagou... Você pagou! 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 para fazer isso você tem que continuar você tem que continuar você tem que continuar você pode criar coisas além da sua peça Deus pode fazer isso para fazer um pastor eu sou um exemplo que eu represento eu depender minha vida ele vai virar pastor você vai virar pastor desde anos e anos é assim é por causa da Jesus é porque eu te apresento você pediu que isso você diz o pastor você diz o que é assim? vô dizer que é esse filho é esse Deus é esse Deus não chega ainda com esse cabelo aleluia pode fazer tudo se você vai virar com o amor com todo isso que te pertence a servi-se não há alguém que faia melhor que Jesus que Jesus que não tem nada que me dá para que eu estou com a fé eu a enfermo de minhas nos pertences e nos pertences se faisait de Deus quando Joshua come, me at my house meaning he's business he's closed, everything went up to me he's saving God your money get to work for God けれども Amém. Priorize Dieu. Just put on a great priority. Amém. The last time, the last year, we say this. It was a year priority. This year passed. It's not because the teaching is passed. It's not because the teaching is passed. No. It's because that is what we are telling of. Every time, we have to see what is priority. This year, it's the practice year. The one we are speaking about engagements. Marcher selon the enseignments. Walk according to the teaching. That is the food. The one we consume. For you to affect. The spiritual ear. Listen. The physical. Is an result of the spiritual. If you fail. For the spiritual place. Physically. Is an result. You can't conquer physically. When you have a practice for a child. The reality in your head. Is the spirit. Who is the coach. Who is training you. I'm finishing my sentence. I spoke with a friend. This is African. We know each other. He's going to come here. I was speaking to him. He's someone. He's someone. Who knows how to cook. He's a professional. He's a professional. He was working in a big restaurant. It's Italian. It's Italian. This is kind of fun. But when he came here. He went to this restaurant. He went to this restaurant. He went to work in restaurants. They were in Saffalots. He was washing dish. He discouraged. Ele vive que isso. Ele é um bom trabalho. Ele é um bom trabalho. Ele é um profissional coca. Quando eu falo com ele, um ano de uma hora em casa, ele me disse, pastor, Deus te abençoe. Eu vou para o trabalho. para ter o papel, para continuar, para continuar, para ser... Ele era muito bem. Ele estava muito feliz. Mas as pessoas estavam decouragando. Porque antes, antes que ele assistia, o que ele assistia, o que ele estava querendo, ele estava trazendo a fé, até que ele não sabia o que ele estava devendo fazer. Mas quando eu falava de ele, ele disse que ele estava levando. Ele disse que ele estava levando meu membro. Agora que ele assistia, eu vou voltar ao meu domínio. Amém. O que você está aqui? Ele vai trazer fé para você. E ele vai trazer a fé para o seu compromisso. Para o trabalho. Para dar seu tite. Eu diria que hoje, e amanhã não vou dar. Eu vou dar para oferecer, amanhã não vou dar. Não pense que Deus te abençoe. Saborai fazem um homem. Você tentousover me derrubar da sua vida. Você derrubar sua mata e a milgário. Ou você derrubar sua vida. Você terrubar sua Bark. Você derrubando suaanha. Você derrubará sua vida. Você derrubar sua vida. Você derrubar sua mente. Quando você fizer isso, ele vai traiter sua generalização. Foi a impedância de lidar. É da verdadeira financeira. Você quer dizer que meu nome é meu nome é superado Meu nome é a pessoa que eu me dê Eu sempre vou te dar uma vez Mas um dia, você quer dizer que meu nome é meu nome é meu nome Eu te dê meu nome Eu te dê meu nome Amém. 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 Némهم vão preserved. 男h graphém. Give-t-le. Mãe. 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 o que querem bilhar o nosso coração a bolo emos suportam-los novamente change nosso life change nosso life descipera o que estamos vendo e o que estamos vendo e o que estamos vendo eu pego o a offering titha em nome de Jesus amém leitura de Deus amém amém